Então um abraço a todos, tá? Força Tática, que Deus abençoe a vocês, viu? Pode chamar, tá tudo ok? Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Já entra em estúdio, semana que vem já entra em estúdio, a banda Bate Fofo, ó. Vai gravar o primeiro single, uma música minha e de Caetano. Caetano que pintou, Caetano pintou aquele, né? Que pinta prédio, lá no centro da cidade, Caetano. Filho do seu Caetano. Pode não? Poxa! É Caetano Júnior. Caetano Júnior, filho do seu Caetano, um abraço pra ele. Que vai, né? A música, a poesia, né? A música, ela fala de cachaceiro, ué? Quer dizer, já é amor, né? Achou que era pra ele. É uma música que fala de amor, né? E é um shot muito bonito. O pessoal já tá se preparando, ensaiando, né? Pra entrar em estúdio. Já estão, já estão em estúdio, já, né? Já estamos a banho, já. Já? Já, menino. Então, tu acha que tá pronto quando, mais ou menos? A gente vai ter... Pode lançar... Na sexta-feira, a gente pode lançar só o áudio, né? Aí, na outra semana, vem o lançamento do clipe. O clipe, que vai ser bombástico. Aí vai tocar na MTV. Pode. A MTV fechou, não foi? Pode tocar na MTV. Pode tocar na MTV. É. Nunca te vi. Nunca te vi. A gente pode pedir... A gente pode pedir o rapaz daqui. Não tem uma televisão que só toca música mesmo, né? Não. 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 É. Só tem... Não, mas tá disponível no Spotify, né? Ah, no Spotify, lógico que a gente vai tocar. Não é? Então, aguardem. Até sexta-feira, lançamento da música nova da banda Bate Fofo. E na semana que vem, lançamento do clipe. Que, olha, é um investimento muito alto. Já vai uns 500 reais, né? Vai, vai. Por aí. Pois é. Não, é de pizza. É gasolina pra levar os meninos. Aí eu complemento. Ainda. Não é? Ainda. Mas vocês já são sucesso. E vão ser sucesso. Vai ver. E cê bate fofo. Até a zabumba tá desafinada. E no Mato Grosso?